Sanarelli, bom dia. Hoje o quadro de patrocínio, hoje sábado, nós estamos com um caso confirmado, nove suspeitos. O pessoal da cidade está comentando nesse garoto de dois anos que está circulando na cidade, que é positivo. Nós trabalhamos com dados reais, através da divulgação da FUNED, que é a Secretaria de Estado da Saúde. Ela envia um relatório todo dia, na parte da tarde. Nós aguardamos no dia de ontem, porque nós também ouvimos isso. Então, nós estamos aguardando a divulgação do site oficial. Por enquanto, permanece um caso positivo e nove suspeitos. Existe coleta de cinco casos, mas ainda não está nem aceito pela nossa macro região, que é o Berlândia. Então, nós estamos aguardando, nós temos que trabalhar com esses dados reais sempre. A gente tem que apurar toda a informação. Tá bom? Grande abraço.